Olá boa tarde essa nova solução aí para você que tá na fazenda no sítio ou no escritório e não tem cobertura de celular ou nem internet wi-fi nesse meu caso aqui eu estou usando um smartphone que tem serviço de wi-fi ele gera wi-fi né então eu conecto ele no operador de celular eu como ele vira um gerador de wi-fi pode ver a barrinha tá cheinha né aqui não tem sinal pode ser a barrinha da chinha que que é isso aqui gente tem uma nova solução que a gente tem é um antena externa quadribente apontada para o melhor torre aqui da região né desse um cabo aqui que pode ser de 10 metros um cabo coaxial 10 metros ou 15 metros e um acoplador aqui capacitivo aqui ó ele conectado atrás do celular né via só por falta de encostar com velcro e já provém só do celular ó e a gente mostrar aqui gente ó essa aqui é a nossa anteninha uma antena quadribente aquário nosso parceiro que a gente é distribuidor na quadribente com essa antena que você vai apontar nela para correr mais próximo na sua região ou aqui você contratou serviço né dependendo operadora serve para qualquer operadora para cartão também a solução serve para cartão de máquinas de crédito né cartão de débito ou crédito para modem também 2g 3g ou 4g é isso aí ó barrinha praticamente cheia sinal estável é o suficiente para você falar via internet uma chamada telefônica eu vou desconectar o celular aqui só para a gente entender aqui ó desconectando o celular aqui ó e ele vai fazendo amostragem amostragem até sair fora de serviço de novo nível o serviçoerie 열심히 no gráfico aí já caiu que já ó praia até assumir eu tava com com menos 91 dbm agora já tá com menos 99 menos 101 somente a seu fora de serviço eu vou aproximar novamente gente tem eficiência o legal que ele é colado com velcro então a polinha que você tira cola atrás do celular e fica mais estável o sinal que eu não tiver falando não ficar saindo da posição conectei ele lá novamente ó fica a barrinha já vai subindo olha aqui embaixo que o gráfico que já subiu tava um piso de ruído já subiu até estabilizar o tempo vai procurando o melhor servidor até estabilizar o sinal que vai pegar na lista de vizinhos vai classificando quantos que não chega no melhor servidor com o melhor nível de rc se entende bem o gráfico que envia na loja bom e é isso aí gente eu tenho uma barrinha cheia é isso aí ó é o suficiente para você falar a internet falar com voz você adicionar uma máquina de cartão de crédito seja suficiente para você usar a máquina de cartão de crédito é a solução simples e baixo custo para um terminal e no caso desse meu smartphone ainda gera sinal de wi-fi aqui nele ainda ele demora um pouquinho estabilizar que ele vai classificando é o melhor servidor vai ser um sinal de longe né ele caiu até ele achar novamente não estabilizar aqui eu vou parar a gravação e aí é uma solução simples né baixo custo aí para cada terminal ele tem uma posição diferente da antena aí né para você colocar quanto mais próximo da antena do celular melhor será o acoplamento aí para ele pegar o nível ele tá classificando servidor esqueceu fora de serviço até ele achou um servidor melhor aqui ó ó ó piso de ruído zerado ele tá classificando o servidor essa ingressão servidor da da região ele vai normalizar aí vamos só esperar um pouquinho né gente ele vai classificando já tá achando o servidor próximo as barrinhas já vai subindo ao gráfico subindo até normalizar aí vai normalizar e fixar e acabou não sair mais disso salvo se a torre sair fora de serviço né gente tá vendo ó só constante suficiente para você usar sua máquina de cartão usar internet na internet receber fazer setores chamadas e serve para qualquer operadora se você tiver celular no caso de dois tipos você pode colocar também que ele vai sempre ter sinal de um operador ou de outro você nunca vai ficar sem sinal gente e é isso aí ó muito obrigado pela atenção em um abraço até a próxima